Música Blog Alex Silva Sul, juntamente com o blog Josivan do Vale, aqui a sua voz tem vez. Estamos a noite dessa terça-feira aqui com a vereadora Sônia da Pesca, que entreve um encontro, participou do encontro, juntamente com o ministro Rogério Marinho, né? Fala um pouquinho sobre o que teve nesse encontro. Olha, esse encontro foi muito valioso, pra mim e pra toda a população açuense, sobre a questão da ordem de serviço de 1,4 milhões, destinado pra fazer o estudo sobre esse canal definitivo pra Lagoa do Piató. Então, assim, quando o presidente Bolsonaro esteve em Jucurutu no mês de junho, eu e uma comitiva de pescadores da Lagoa do Piató fomos até Jucurutu entregar esse ofício a ele e não demos muito crédito pelo evento que era um evento que era improvável que a gente entregasse esse ofício a ele, mas nós entregamos e ele nos respondeu aqui pra Câmara que estaria passando essa demanda pra o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho. E no mês de agosto, o ministro respondeu dizendo que precisaria ser feito um levantamento, um estudo específico sobre esse canal. E pra minha surpresa, o ministro veio a Itajás na última sexta-feira da ordem de serviço da recuperação do açude saco em Itajás e a ordem de serviço pra o estudo sobre o canal perene pra Lagoa do Piató. Fico muito feliz, muito feliz, mesmo sabendo que vão aparecer vários pais da criança, mas pra mim pouco importa, isso não vai me incomodar. O importante é que deu fruto, a nossa luta deu fruto e que vai acontecer. E que também antes do estudo terminar, que Deus pode abençoar e ir cheio e transbordar aquela lagoa. Mesmo assim, é necessário que se tenha um canal pra manter ela cheia. E após o evento lá em Itajás, a gente foi pra almoçar na barraca de Chico Félix e eu abordei o ministro novamente, parabenizando pessoalmente sobre o ofício e ele falou o seguinte, que provavelmente até agosto esse estudo está sendo concluído e que ele irá vir à Lagoa, até a Lagoa, pra dar ordem de serviço pra o canal definitivo. Seja saindo algo da barragem, vindo pelo Medubim, ou seja do leito do rio, seja através de calhas de alvenaria, ou de concreto armado, né, ou por tubulação, pouco importa. O que importa é que esse estudo seja positivo e que vamos fazer esse canal. Em nome de Jesus. Obrigada. Aqui a sua voz tem vez.